E aí, tudo bem? Eu sou o William Assunção e hoje nós temos uma meditação muito especial, traz muitos conselhos para a tua vida. O título é Conselhos. Vamos lá então? Provérbios 15, 22 diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. O autor traz a percepção dele aqui, nesta mensagem de hoje, a respeito de várias experiências que ele viveu em sua vida. Vamos lá então? Aprendi bem cedo na vida a importância de ouvir bons conselhos. Gosto de ouvir especialmente as orientações de pessoas que já viveram mais do que eu, que já leram mais do que li e que realizaram coisas que desejo realizar também. Entendo que conselhos não são ordens. Depois de recebê-los, posso fazer com eles o que bem entender. Conselhos bons valem tanto que nenhum dinheiro no mundo pode pagá-los. Lembro-me, por exemplo, do conselho que recebi de um professor de teologia. Ele o chamava de os três M's e dizia que todo ser humano precisava tomar essas três importantes decisões na vida. Cometer um erro em qualquer um desses três pontos poderia significar a ruína de alguém. Os três M's são mestre, missão e matrimônio. Sobre o primeiro M, precisamos decidir quem vai guiar a nossa vida. Alguns são guiados pelos sentidos e vivem escolhendo o que é belo, doce e cômodo, mas nem sempre isso é o melhor. Outros são guiados pelo dinheiro e medem as coisas com a régua fria dos números e das cifras. Eu decidi ser guiado pelo mestre Jesus. Minha lógica é a sua palavra, minha regra é a sua lei. Vivo como o súgito do seu reino, que já é real para mim aqui e agora. Sobre o segundo M, precisamos entender o porquê de estarmos nesta terra. Alguns acham que nasceram para a fama, outros acreditam que vieram ao mundo para conhecer e desbravar. Eu entendi que a minha missão é salvar e servir. Decidi que os meus dias serão todos dedicados a essa tarefa. Sou pastor de jovens e terei minha missão cumprida quando entrar pelas portas do céu com uma multidão deles comigo. Sobre o terceiro M, é muito importante decidir com quem vamos dividir a jornada da vida. Se você está solteiro e deseja se casar um dia, saiba que essa decisão pode mudar o seu destino. Alguns escolhem um parceiro com base na beleza, outros levam em conta o sobrenome. Eu fui abençoado quando conheci a Melina. Ela ama Jesus acima de todas as coisas, faz tudo com excelência e me torna uma pessoa cada dia melhor. Faz quase 20 anos que ouvi esse bom conselho. Confesso que nunca terei como pagar por ele. Que o eterno o conduza para que você escolha bem os seus três M's.